olá olá galerinha hoje quarta-feira dia de pôr a galera para nadar para brincar então hoje a gente tem uma visita aqui pela primeira vez que é a Fetburg essa pequenininha ela é super amiga do Mactube que é o dog alemão né é a segunda vez que ele vem ficar com a gente Bento já é da casa a Petinha também e o Zé então nem se fala que é o Border Collie e assim a primeira vez estava um pouco tímida mas já está aí indo com a turma está acompanhando o brother dela e aí E aí e olha aí correndo correndo atrás dos colegas observem aí que ela tá com a guia e é longa onde a é o retrátil é o Mactube ainda tá com a guia longa daqui a pouco eu vou tirar a guia dele mas como é apenas a segunda vez eu tenho que ter certeza que ele vai me seguir né vai querer tá comigo vai querer tá com o grupo então daqui a pouco vocês vão notar que ele vai estar com a guia desatrelada à coleira então já é uma evolução e futuramente a nossa Fetburg também vai vir solta com a turma e é isso aí sempre tem um grupo que gosta de estar com você que gosta de atividade para poder te ajudar com os cães novos e aí 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 E aí